Música What's up, galerinha? Tudo bom com vocês? Se coloca na área, é nóis! Trazei do Sonic Robo Blast 2 É nóis! Paramos nesse segundo mundo Então Sem palhaçada, vamos lá Ah tá, isso aqui eu pensei que ia me matar Mas beleza, isso aqui só me impulsiona pra frente O que é bom Vamos então Vamos descobrir o que a gente tem que fazer nessa tela A partir dessa tela aqui, eu não gosto Essa é a primeira vez que eu tô gravando, eu não sei o que acontece aqui Que nem Diferente da última vez, que eu Que eu já tinha tentado gravar uma vez e eu falhei Ok, vamos ver o que a gente encontra por aqui Isso eu não me perco Que nem da última vez E vamos ver se o vídeo não fica enorme que nem da última vez O pior problema Nesse jogo Sinceramente É o É o fato da câmera não ser Não dá pra configurar pelo analógico E isso atrapalha muito Pelo menos na minha opinião Que tô acostumado a mexer a câmera pelo analógico Porque o... Mexer a câmera pelo RL Não é meu costume Então Tipo Opa, cheguei numa partezinha aqui bonita Opa Botas magnéticas eu acho que me dá Ah não, isso aqui é o escudo magnético Toda vez eu confundo com bota magnética Que eu vi num fangame de Sonic Eu nem sei se ele existe Não sei nem se tem mesmo Nos jogos do Sonic Porque eu não jogo Jogos do Sonic em 3D Mas eu lembro das botas magnéticas De um fangame do Sonic Que eu vi no... Na Sage Não, eu não joguei a Sage Porque meio que o meu computador Não ia rodar os jogos da Sage Com facilidade É pra subir aqui? Não, não é E não passa Beleza, então Então vamos Fazer alguma coisa Que eu não sei o que Não, não, não Não quero perder Isso aqui Vamos ver Onde que eu tenho aqui? Beleza Eu encontrei isso Beleza I'll take it Ah, tá ali O checkpoint Vamos ver agora Pra onde Lá 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 Pra Pra Abaixo da Pra baixo do Coisas de ferro Ótimo Essa coisa é sempre muito boa De fazer Beleza Mais um checkpoint E eu ganhei vida O que é ótimo Será que tem Eu não sei Se tem Super Sonic Aqui no No Robo Blast Eu acho que tem Mas eu nunca cheguei A pegar Sage especial Ah tá Isso daqui É escudo bolha O que eu tô muito interessado Em jogar É com o Knuckles Velho Eu gosto De jogar A habilidade dele Esse daqui é mais Do céu Ah Mais um Modo Sonic 4 Que você se mexer ali Você se ferra E você cai Vamos ver Vamos ver A hora que a gente vai Fazer Tem mais um Desses idiotas É Eu tenho que cair Oh Ok Ah já Terminei a tela Já Beleza Primeira tela Terminada Vamos lá Primeiro ato terminado Vamos ver O segundo ato Enquanto isso Eu tomo um cafezão Maroto aqui Porque eu temer Que eu tenho que gravar As preces Porque o meu irmão Vai chegar E Tipo Gravar com o irmão Falando Não vai ser Uma coisa agradável Ok Então é pra cá Que a gente tem que ir Eu acho Não é pra andar Suabe dessa Ah Ok É o que a gente Que tá pra baixo Da água Não é não Estrepo O que a gente Quer correr Ah Ok Entendi Eu tinha que fazer É Diving Eu tinha que afundar Ali Porque tipo Essa coisa Aparentemente Beleza Mais moedinhas Moedinhas não é Mais Anéis Ok Aqui é água Ah Tá Pra baixo É estranho Isso aqui Porque a Consistência Dessa Tal água Aqui Essa Rosma Bizarra Ela é muito Estranha Mas é Interessante Essa Gimic É de certa Forma Interessante Vamos ver Agora O que a gente Acha Aqui O inferno Tudo bem Então vamos Por baixo Ok Subir aqui Vamos ver O que a gente Acha pra cá Ok Oh Tá de palhaçada Com a minha face Ok Verão Ele não Esmaga Ah Que ótimo Ele Empurra Que miserável Era pra Voltar Pra cá Ah Não Não era Eu voltei Ei Filhão Tinha uma Pra cima Ótimo Ah ok Na pele Ok Beleza Gostei por cima Aqui unicamente Sem dificuldades Ah Ah Essa tela Aqui é Confusa Que inferno Que tela Ok Ok Tem mais uma passagem Pra cima Aqui Ah Achei O checkpoint Boa Era Foi pra cá Possivelmente Essa tela Que partilha Eu não me lembro Que passado What the hell O que aconteceu Comigo ali Ah Esbagadores Beleza Corre Já tô 5 minutos Nessa tela Aqui Nessa bosta Beleza Mais uma Um checkpoint Um elevadorzinho Da marotagem Ah ok Um esmagador Da insanidade Aqui Na Nessa parte Aqui Acho Que Eu cheguei Beleza Yeah Afundando Na gosma Bizarra Yeah O bom Que pelo menos Ela Eu nem preciso Mexer o controle Ele só Vai Tá ligado Ai Câmeras Ah ok Tem uma passagem Pra lá Ai Câmeras Véio Ai Merda Perdi todos os meus anéis Tudo bem Whatever Que incorporação É essa Ah Egg Corp Legal Incorporação Doutor Eggman Vou conseguir pegar as coisas É claro Né Vamos lá Tudo bem Que eu não vejo Muitos Opa Sapato de velocidade Agora go fast Agora go fast Versade do som Agora Como gastar um sapato de velocidade De forma inútil Ok Ok Tem sua passagem Pra cá Tô Já com oito minutos De jogo Velho Espero que ele não tenha Aquele mimimi Dos jogos Do Sonic Que você É obrigado a fazer Até lá Em dez minutos Ou você morre Ah Tinha uma passagem Pra cá Eu não vi Eu acredito que não Pelo menos Não Isso daqui Era uma passagem Que eu tinha vindo E tem mais isso Ah Obrigado Tinha uma passagem 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 E aí Caralho Ah, tem uma seta Finalmente Até o cara percebeu Que era uma tela confusa Ah, ótimo Voltei pro mesmo lugar Valeu, filhão Beleza, vamos pra cá então Porque aqui, aparentemente, eu nunca fui Tá, uma pra cá Então descobriu o que a gente faz aqui Tá, essa passagem aqui Eu já tinha visto Vamos ver aqui Aqui eu já fui Porque só tem uma moeda Ok Ah, tá Já me liguei onde eu tô já Tá de sacanagem, velho Beleza, escudo magnético Boa Aê Achei finalmente pra onde eu tinha que ir Que merda, velho Aquilo é confuso Ê Perdei um escudo magnético Boa, filhão Ok Ok, um elevador pra cima Ok, vamos lá Ok, vamos lá Vamos sair daqui 16 minutos numa tela Ok Finalmente Isso daqui Isso daqui com o Sonic Que seria o inferno Aê Achei Nossa Que telinha Insuportável Puta que pariu Ok, agora Ah, tá Isso daqui é a mesma Bosta do Do Da Que me calzone Quer dizer É a que me calzone em 3D Porque ele fica atacando essas Gosma roxa Bizarra Ah Que ótimo Eu tenho que só pular Pra acertar ele Por que você anda Quando você virar a câmera Maldito Você tá muita raiva Cara Tô vendo que essa tela aqui Vai ser um inferno Do que passaram Beleza Aí ele vira pro outro lado Ah, tá Ok Já tem um esquema Pra eu poder passar a primeira parte dele Beleza Vai, vai, vai Ai, ferrou Vamos ver Tem que conseguir ainda Boa Ah, tem mais moeda ali Mais anel Matei Nossa Então é isso pessoal Espero mesmo que o E Cortando Matei Matei Então é isso pessoal Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Depois desse Fail Que eu cometi agora De eu matar o boss E eu falhar E morrer de novo Então é isso pessoal Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o gostei do vídeo Eu vou gostar muito Se vocês gostarem de fazer isso Vai ajudar muito pro canal Inscreva-se no meu canal Se vocês não estão inscritos ainda Adicione nos favoritos E adicione lá no Twitter Então é isso Valeu Falou Fui